Finalmente foi aprovada a licitação dos transportes públicos aqui na cidade de São Paulo. Então nessa edição do Vai de Ônibus, apresentarei as empresas que vão prestar serviços de transporte urbano pelos próximos 10 anos, ou são 15 anos. Porque agora não tem mais aquela desculpinha de falar Ah, mas eu não sei se eu ganharei, estarei prestando serviço, então eu posso investir. Acabou essa desculpinha empresários, então aqui você vai conhecer todas as empresas e também como entrar em contato com elas cobrando melhorias. Conheça as empresas de ônibus de São Paulo, mais uma edição do Vai de Ônibus, vamos lá! E aí passageiros, finalmente você poderá cobrar das empresas, pois agora elas vão ter que cumprir o que está acordado no contrato. A área 6, Zona Sul, azul claro do mapa da cidade de São Paulo. Viação Grajaú, são os ônibus de prefixo 61, o telefone é o 59719400, o site viacaongrajaú.com.br. Mobi Brasil, são os ônibus de prefixo 63 e 64. Está na rua Jorge Dupra Figueiredo, 148 Vila Paulista, o telefone é o 0800 770 1866, ou pode ser pelo e-mail comunicação arroba mobibrasil.com ou pelo site mobibrasil.com.br. TransWolf, são os ônibus de prefixo 66, era antiga Cooper Pan. Está na rua Olivia Guedes Penteado, 1401 Socorro, o telefone é o 0800 771 7999, o site transwolf.com.br. Há dois transportes, são os ônibus de prefixo 68, estrada do Alvarenga 999, Jardim Petreira, em São Paulo. Um telefone SAC 0800 771 6040 e a empresa não tem um site nem e-mail. E a complicadíssima área 7, veja as empresas que estão operando, que foram escolhidas para operar nesta área. Viação Campo Belo, são os ônibus de prefixo 71 e 72. Está localizada na estrada de Tapecerica 1290. O telefone é o 5510 5999. E tem a garagem 2 da Campo Belo, que está na avenida Carlos Lacerda, 2551, no Jardim Rosana. E o site viaçãocampobelo.com.br. Metrópole Paulista da área 7, são os ônibus de prefixo 73. Aqui ela tem a unidade Pinedo, que está na avenida Pinedo, 414, no Socorro. Tem a unidade da M Boimirim, na estrada do M Boimirim, 10100, no Jardim Capela. GATUZA, são os ônibus de prefixo 76. Está na avenida Guido Calói, 1200, no Jardim São Luís. Tem o telefone 0800 772 22222. E o site www.gatusa.com.br. E o e-mail atendimento.gatusa.com.br. KBPX, são os ônibus de prefixo 77. Está localizada na avenida Carlos Lacerda, 3003, no Jardim IP. Não tem site a empresa. Transwolf, a ex-Cuperpan. O prefixo dos ônibus dessa empresa começa com 78. Fica na rua Olivia Guedes Penteado, 1401, no bairro do Socorro. O telefone é 0800 771 7999. E para fechar a área 8, laranja do mapa da cidade de São Paulo. Eis as empresas que estarão prestando serviços nesta região. E agora, Transpés. Os ônibus de prefixo 80 e 81. Ela está localizada na avenida Torres de Oliveira, 435 Jaguaré. Telefone 0800 11 0158. E o site www.transpés.com.br. Gato Preto são os ônibus de prefixo 82. Também os ônibus da Zona Oeste estão divididos em duas garagens. Uma na Cândido Portinari, 1288. E também na Alexandre Mackenzie, 69, no Jaguaré. E-mail gatopreto.com.br. Transcap. São os ônibus de prefixo 85, que era antiga Unicuppers. Está na rua Cabaxi 27, no Jardim Leone das Moreira, em São Paulo. O atendimento é pelo 0800 77 15 252. Ou pelo e-mail autotranscap.com.br. E o site autotranscap.com.br. Alfa Rodobus. Ônibus de prefixo 86. Está na avenida Pirajussara, 4114, no Instituto Previdência. O saque é o 0800 77 317 58. O e-mail é o operacional. Arroba alfarodobus.com.br. E o site alfarodobus.com.br. Como eu falei no início do vídeo, agora você pode cobrar da SP Trans e diretamente nas empresas por melhorias e cumprimentos nos horários e tudo mais, ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestão, aqui no Vai de Ônibus, no Instagram ou pelo blogueirorebelde.gmail.com. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso aí, passageiros. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho